O que é isso? O que é isso? Eu não quero mais colocar isso. Então eu vou colocar um pouco de montado. Aqui eu vou pedir para mim tudo porque eu Stopo! E como eu estou mostrando meu flow na casa ... Eu estou mostrando meu flow. Eu estou vendo que você está mostrando meu flow. Me lhe está fazendo um pouco. Eu estou com você. Chico? Chico Chico. Chico e Chico. Por isso que você gosta a direção, então se faça o bolso, vai o bolso, vai o bolso. Meu amor, quer dizer? Deixar o bolso. Você está esperando! Ei! E aí, olha, 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 olha. Obrigado. 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 Obrigado.